Olha, avaliada em 21 milhões de reais, uma vaca Nellore nascida em Goiás entrou para a história e para o Guinness World Records, o livro dos recordes, a fêmea bovina mais cara do mundo que a gente está vendo aí nas imagens. O título foi concedido em julho do ano passado, quando o animal Viatina 19 Fivimara Móveis foi vendido. O lance milionário é de criadores da Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Napemo e Nellore HRO. Eles compraram um terço do animal por cerca de 7 milhões de reais. Em nota publicada no site oficial em fevereiro deste ano, o Guinness Records afirmou que foi a maior venda já registrada, o maior valor já registrado para esse tipo de venda, esse tipo de animal. Segundo a plataforma, o preço é baseado na genética da Viatina 19, considerada de alta qualidade. A vaca tem pouco mais de 5 anos de idade e nasceu em Nova Iguaçu de Goiás, no Norte Goiano. De acordo com o primeiro dono do animal, ela já era especial desde o nascimento por razão genética. O Silvestre Coelho Filho afirmou ao site G1 que desde que ela nasceu, ela já se apresentava acima da média de outras bezerras nascidas naquela época. De acordo com o médico veterinário João Carneiro, que é especialista em reprodução bovina, a vaca vem de uma linhagem bastante valiosa. Segundo ele, a avó dela era uma barriga de ouro. Ainda segundo ele, por esse motivo, ocorre um investimento em biotecnologia e reprodução genética destes animais. A diretora da Casa Branca Agropastorio, Fabiana Marques Borrelli, ela aponta que a Viatina 19 simboliza o padrão de qualidade superior e que eles buscam a valorização e o reconhecimento. E justamente essa premiação, na verdade a indicação do Guinness, é uma prova de que esse investimento proporciona um retorno. Belíssimo animal, né? 21 milhões de reais nessa Nelore. Muito bonita ela. E vamos ver agora.